A campanha que começou no dia 25 de abril já imunizou em média 10 mil pessoas em Tubarão, o equivalente a 70% do público-alvo. Destes, 1.238 são crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, 1.017 trabalhadores da área da saúde, 607 gestantes e 7.947 idosos. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar pelo menos 80% das pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Lembrando que a vacinação contra a gripe, que inclui a H1N1, termina no próximo dia 13, sexta-feira. Vale lembrar que nem todas as unidades de saúde de Tubarão possuem salas de vacinação e o recomendado é procurar a unidade mais próxima e fazer a vacina. A única restrição é para as pessoas alérgicas a ovos. Os idosos com mais de 70 anos também devem procurar um posto de vacinação, já que estão incluídos no grupo considerado vulnerável para a doença.